Podcast Everyday Hero. Este é o podcast que vais querer ouvir sobre o mundo do trabalho. Procuras emprego? Não sabes como pedir um aumento? Estas e outras dicas quinzenalmente no Podcast Everyday Hero da Randstad Portugal. Olá, sejam bem-vindos ao Podcast Everyday Hero. Hoje temos outra vez o tema de enciclopédia de carreiras. Hoje continuamos a falar das carreiras de A a Z, que é o grande tema que temos. E hoje vamos falar sobre soldador, que acaba por ser aqui uma carreira um bocadinho improvável de falarmos, mas que faz todo o sentido. Comigo eu tenho a Gisela Pina. A Gisela é consultora de Staffing na Randstad. Tem experiência nestas funções de soldadura e, portanto, a melhor pessoa para falar comigo. Olá, Gisela, bem-vinda. Olá, tudo bem? Obrigada pelo convite, Sofia. Gisela, gostava que te apresentasses para quem nos ouve. Eu sou consultora de Staffing na equipa de Vila Franca de Xira. Já estou a trabalhar em empresas de trabalho temporário e na área da indústria logística, mais concretamente, desde 2016. Estava em Alverde, agora estou em Vila Franca e, portanto, venho seguindo aqui. É também esta área geográfica e este mercado. Portanto, tem sido, maioritariamente, onde tenho vindo a atuar. E só falta o teu fanfact. Olha, aquilo que eu posso partilhar, não sei se é um fanfact ou não, não é? Além de ser, a nível pessoal, mamã de um casal de gêmeos de 6 anos, que são o meu maior desafio. Aqui, com estes desafios profissionais que às vezes vão surgindo. Mas também posso partilhar que quase a chegar aos meus 30 anos, fui estagiária de recursos humanos. Portanto, dei uma volta àquilo que tinha sido o meu percurso profissional. Fui aos 25 anos fazer a licenciatura de gestão de recursos humanos porque tinha deixado pendurado aqui o plano de terminar os estudos. E já estava há 10 anos a trabalhar e decidi que era o momento. E, aos 30 anos, gostava de brincar com o facto de estar a começar do zero e de ser estagiário, por assim dizer. Muito bem. Deste aqui um 360. Ou não, 180. Foi um quase, não é? Porque estava a trabalhar em outras áreas, passei por várias áreas e era um objetivo pessoal. Portanto, foi um retomar. Nem digo que foi uma volta, foi um regressar àquilo que tinha ficado em stand-by. Muito bem. Eu diria que é um bom fanfact. Gisela, hoje vamos falar sobre soldadura, sobre um soldador. O soldador é uma função que acaba por ser aqui um mundo que ainda não é muito falado, mas que é muito procurado, acredito eu e vais-me já dizer. Procurado e muita falta faz a verem mais no mercado, não é? Porque, às vezes, para nós encontrarmos alguém é quase como procurar uma agulha num palheiro, não é? E estas profissões especializadas e demasiadas técnicas cada vez fazem mais falta ao nosso mercado de trabalho e acho que até deveria haver um maior investimento neste tipo de funções, não é? Sem dúvida. Aquilo que era um mundo de indústria e de pessoas que eram mais especializadas até pela sua experiência profissional do que propriamente por ensino superior, para termos um conjunto de pessoas que são licenciadas, não é? E que depois, às vezes, temos um mercado de trabalho muito saturado e com muita falta de pessoas nestas áreas até mais especializadas, por assim dizer. Exato. Sim, sim, sim. Sem dúvida. E, portanto, para começarmos a explorar aqui a função de soldador, a primeira pergunta que eu tenho para ti é o que é que, na verdade, faz um soldador? Quais é que são aqui as tarefas mais recorrentes desta função? Essencialmente, os soldadores são profissionais que utilizam temperaturas altas, não é? Para fazer a fusão de diferentes materiais. Neste caso, às vezes, acontecem de serem metais, não é? Quando estão a fazer fusões dos metais. Existem outras matérias mais modernas agora também que são utilizadas, mas utiliza-se muito nos metais e aquilo que eles fazem é utilizar essas altas temperaturas para criar uniões fortes e resistentes nesse tipo de materiais. É um trabalho que ainda é considerado muito artesanal e de elevada precisão, não é? É importante que saibam dominar as diferentes técnicas e perceber qual é que é a melhor técnica para cada material para criar essas ligações fortes e seguras até chegarem ao produto final. E, portanto, acaba por ser uma função que quase todas as indústrias de manufatura precisam e daí este desafio. Exatamente. É uma área muito variada, não é? E a experiência de trabalhar como soldador reflete isso mesmo porque eles tanto podem estar em oficinas, como em fábricas, como em locais de construção e também podem estar até mesmo em locais mais remotos, como, por exemplo, numa plataforma petrolífera, são vitais para muitas das indústrias, indústria transformadora, onde podem trabalhar, por exemplo, ferramentas, trabalhar com autores, automóveis, navios, aeronaves e também na indústria da construção civil, onde criam esqueletos em aço que sustentam os nossos edifícios, também são vitais para a parte das demolições e executar as demolições com segurança porque todas essas estruturas de aço, até mesmo num momento de demolição, existe todo um cuidado e para isso servem muitas vezes os soldadores. E até mesmo em outras indústrias que nos podem vir a surpreender, como, por exemplo, no fabrico de peças para os computadores, não é? E eles acabam por ser vitais na nossa indústria, sim. Já percebemos que esta é uma função, uma área que requer uma especialização muito concreta, portanto, que caminhos é que eu posso seguir para me tornar um soldador? Sem dúvida que é uma área onde aquilo que é mais valorizado é a experiência profissional, porque as diferentes competências que tu vais adquirindo com as diferentes técnicas e vais sempre evoluindo em função do tempo que vais desempenhando a função e que vais conhecendo as melhores ferramentas para trabalhar e para conseguir efetuar essas uniões e chegar ao produto final de forma correta. No entanto, hoje em dia cada vez mais se procura conjugar as duas coisas, não só a experiência profissional, como também a formação de base, não é? Hoje em dia cada vez mais se procura um profissional que seja especializado. Para estar nesta função podes, obviamente, iniciar com o estágio de soldadura, onde vais combinar aqui formação teórica com toda a parte mais prática num local de trabalho e podes fazer essa parte teórica através de formação profissional, especializada na área de soldadura, ou através de formação superior, como por exemplo fazer uma licenciatura ou um mestrado em engenharia de soldadura, por exemplo. E hoje em dia, além da formação de base e da experiência profissional, podes também conjugar tudo isso com outras formações e certificações que são cada vez mais valorizadas, como por exemplo na área de segurança no trabalho, ou certificações de qualidade, por exemplo. Que acaba por ser aqui mais vantagens que eu posso ter. Exatamente, antigamente num soldador limitava-se a fazer a peça final e pouca formação, aprendia a função na prática, não é? Certo. Podia crescer com o pai, com o avô e hoje em dia cada vez mais se procura que esse profissional venha já com a sua formação profissional de base, que venha com experiência e que traga mais valias, não é? Nomeadamente no âmbito da segurança no trabalho. Muito bem. E estavas a referir que, lá está, as competências, há sempre esta parte das competências soft, que qualquer função necessita de uma pessoa com competências soft, mas eu pergunto é que competências é que eu, como profissional, ganho como soldador? Exato. Aqui, a experiência profissional não vai ser a única coisa que vai distinguir um soldador, não é óbvio. Ele tem sempre que trazer outras competências para o seu trabalho. A maior parte do tempo vai estar a trabalhar sozinho numa oficina, por assim dizer, não é? Portanto, tem que confiar aqui na sua própria iniciativa e na sua capacidade de fazer a gestão de tempo, para entregar o produto final em tempo útil ou naquilo que é expectável ou solicitado pelo seu cliente, não é? É muito importante terem boas capacidades motoras, como destreza, coordenação das mãos e dos olhos, por isso estar aqui trabalhos minuciosos e que são trabalhos de elevada precisão, não é? Tem que ter muita atenção ao detalhe. É fundamental para garantir que depois o produto final consegue passar, por exemplo, numa inspeção e cada vez mais procura-se também que tenham algum nível de formação quase como um engenheiro, por exemplo, para poder aqui compreender melhor os projetos nos quais está a trabalhar, fazer uma melhor leitura e conseguir entregar o resultado final que se encaixe naquilo que o cliente está a pedir. E obviamente, não esquecem o que são as suas próprias competências pessoais porque a capacidade de comunicar, por exemplo, acaba por ser fundamental não só para compreender melhor os projetos que está a ler e esclarecer as suas dúvidas como também para comunicar também com outros colegas de outras áreas, por exemplo, fabricantes, equipas de montagens que possam estar a executar a montagem de determinado produto para o qual se está a produzir, funcionários das fábricas e assim também poder contribuir para um produto final de qualidade. Portanto, lá está, acaba por ser aqui um leque de competências que se calhar, numa primeira abordagem ou pelo menos alguém que não tenha tanto contacto com esta função nem esteja à espera. Sim, exatamente, eu acho que as pessoas têm muito a ideia daquilo que era ser antigamente, que é estar fechado numa oficina a colar coisas com ferramentas demasiado quentes, de elevada temperatura e que não se fala com ninguém e está-se ali fechado. Mas hoje em dia é um mundo cada vez mais vasto e transversal a tantas áreas que têm demasiadas saídas profissionais e que podem ser bastante interessantes até para os nossos jovens que estão a querer entrar no mercado de trabalho e que têm às vezes perfis mais técnicos, que não têm aquela capacidade, por exemplo, de estar enfiados nos livros a estudar, não é? E acho que podem ser áreas muito interessantes, eu acho que falta muito conhecimento aqui e divulgação desta área, por assim dizer. Exato, acima de tudo. Sim. Portanto, acho que só me falta a grande questão final, que é, eu quero-me tornar um soldador, o que é que eu devo fazer? Eu acho que é mesmo aqui procurar a formação nesta área, formação profissional, tanto pode ser através de cursos profissionais ou através da formação superior, não é? E também tentar manter-se aqui atualizado nesta área, procurar estágios, por exemplo, onde possa aprender de forma contínua e conhecer as várias técnicas e equipamentos de forma a poder aprender, não é? E executar o trabalho com segurança e combiná-las também com outras áreas de formação para poder aqui progredir mais facilmente na carreira. Eu acho que os trabalhos de soldadura são minuciosos, para quem gosta de trabalhos de detalhe, acho que sim, podem investir nesta área, podem procurar formação e podem pensar que não se vão limitar à função de soldador. Eventualmente depois podem querer evoluir para áreas de gestão, onde podem estar a trabalhar como supervisores ou gestores da oficina, a supervisionar o trabalho de outros soldadores, podem também estar na parte de testes, combinar com a formação na área de controle de qualidade, onde vão estar na inspeção de produtos e eventualmente até mesmo passarem por uma função de formadores profissionais, onde podem ajudar a trazer uma nova geração de profissionais para esta área, que sejam especializados e que muita falta fazem aqui ao nosso mercado de trabalho e à nossa indústria, não é? E acho que faz muita falta haver pessoas interessadas nestas áreas, que façam formação nestas áreas e que queiram trazer novas pessoas, também novos profissionais para este mercado. Bem, eu acho que quem ouvir este episódio já tem aqui um kit para começar na área. Venham, venham para a área da indústria, venham para funções mais técnicas e especializadas, mão de obra que faz muita falta ao nosso país, essencialmente. Sem dúvida. Gisela, obrigada por estares aqui comigo hoje a falar sobre este tema. Acho que ainda não tínhamos falado num perfil tão técnico e é importante falarmos, portanto obrigada. Obrigada. Obrigada eu. E obrigada também a quem nos ouve, já sabem que podem ouvir os nossos episódios, temos quatro temporadas que podem rever e também temos episódios novos de 15 em 15 dias, portanto acompanhem nas redes sociais, no Spotify, no YouTube, porque lá estaremos. Obrigada.